Hoje quero falar sobre sexo e energia sexual, que é muito poderosa, né? Faz sentido, né? Porque é capaz de dar vida, literalmente. Então é muito poderosa e a gente não sabe, muita gente não sabe, porque não ensina a missão, que o homem perde muita energia fazendo sexo, ejaculando, mas que podemos separar o orgasmo da ejaculação e assim ter a ejaculação para dentro e assim abastecer o corpo com a energia vital, com a energia da vida, a energia sagrada, divina. Então, quando temos a ejaculação para dentro, sobe as energias pela coluna até o cérebro. Então, literalmente, estamos cheios de vida depois de fazer isso. Literalmente. E o orgasmo é curativo, mas a ejaculação não é. A ejaculação é só perder a energia vital. Então, é por isso que os jogadores de futebol e todas as pessoas que fazem esporte, que têm um jogo, um partido muito importante, não façam sexo um ou vários dias antes do jogo. Então, quando eu ouvi falar disso pela primeira vez, eu nem acreditava, né? Porque não é algo assim conhecido. Então, minha amiga falou de uma amiga que tinha feito isso, então eu falei, Ah, deve ser muito difícil, né? E ela falou, claro, se você acha que é muito difícil, vai ser muito difícil. Então, é a verdade. Então, eu decidi, vai ser fácil para mim. Vai ser fácil, eu posso. Então, comprei esse livro aqui. Ou seja, cultivando a energia masculina, sexual. Não sei se tem em português, na verdade, podem pesquisar aí. Mas, talvez, tem outra informação também. Então, a primeira metade do livro é informação sobre os benefícios de ativar essa energia kundalini, essa energia vital, essa energia sexual. E a segunda metade tem os exercícios para fazer, para conseguir fazê-lo. Então, eu consegui. Eu fiz. Depois de dez dias, já sabia fazê-lo. Então, no início, eu não podia desfrutar muito. Porque estava muito enfocado na respiração. Também nos músculos, que é contrair, né? Mas, depois de um tempo, comecei a desfrutar mais. E, assim, pudemos ter vários orgasmos seguidos. Como uma mulher, podemos ter orgasmo, trans-orgasmo, orgasmo. Assim, não tem limites. Então, eu recomendo que você faça a prática sozinho. É mais fácil, assim. Depois, quando você já saiba fazê-lo, você pode fazer com a sua namorada ou seu namorado. Que é bem poderoso também fazer com o casal. Então, isso aqui mudou a minha vida. Porque já comecei a sentir cheio de vida. Assim, muita gratidão por estar vivo. Muita felicidade, muito amor. Assim, muita vida dentro. Assim, querendo fazer muitas coisas. Acho que é assim. Quando a gente está doente, ou não tem muita energia, pensamos assim, ah, vou fazer isso. Ou os amigos ligam para você e falam, ah, você quer ir na praia, você quer fazer isso. E você não quer fazer nada. É maluco, né? Então, mas cultivando a energia sexual, a energia de vida, você vai estar cheio de vida. E assim, você vai querer fazer de tudo. E com muita felicidade. Assim, quando você vê tudo alegre, com muito amor. Esse, para mim, é o benefício maior de cultivar a energia sexual. Também você tem mais energia pela vida. Pela vida, para tudo. Para esporte, pelo trabalho. Para tudo. Tem mais criatividade para dançar, escrever. Não sei. Qualquer coisa. Também tem que isso ajuda você a ter mais intuição. E eu sinto a mudança dentro de mim. Tenho muita mais intuição. E isso é bem importante para todos na vida. Vou falar mais disso em outro clipe. Então, ativando essa energia dentro, também pode fazer que as suas emoções dentro começam a mudar também. Então, no início é muito importante estar... Então, no início é muito importante estar... faz com que você possa entender também mais as outras pessoas. Deve ser porque essa energia é uma energia alta de um nível que... que a gente é só um, um só. E aí, então, quando você ativa essa energia dentro, então você estudar... isso ajuda você a entender bem a perspectiva de outras pessoas. E eu acho que é muito lindo e é um benefício assim para a humanidade. Então, mulheres. o que faz com que você cultiva a sua energia feminina divina, né? Então, é isso. Comenta aqui se você tenta fazer isso aqui. Fala comigo. Procura informação. Talvez, se você já fez isso, se você já tem experiência, por favor, compartilha comigo. Vamos falar. Tem uma conversa bem interessante. Isso é algo muito importante. Muito poderoso. Muito lindo. Obrigado. Eu te vejo. É nóis. Somos um. Muito obrigado. Comente aqui.